Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou pro povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.